O caso seríssimo do grupo de empresários no WhatsApp. A Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro a depor. As acusações são de disseminação de fake news e de articulação para um golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou arquivar as investigações sobre seis empresários integrantes desse grupo por ausência de justa causa. Eles não teriam passado dos limites de manifestação, não teriam influenciado outras pessoas. Mas o ministro prorrogou por 60 dias a investigação dos empresários Luciano Hang e Meyer Joseph Migri. Flavio Dino foi questionado sobre a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro e ele afirmou que as investigações da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente estão no caminho certo e longe de acabar. Há uma evolução na direção correta, que é a direção da aplicação da lei, com isenção, com imparcialidade. O caráter técnico das investigações é muito nítido. E elas vão prosseguir, porque é um imperativo legal. Então nós temos um encadeamento de fatos que vão surgindo. Outros fatos podem derivar dos documentos já aprendidos, dos celulares, dos computadores. Isso é próprio de inquéritos policiais complexos. Eles estão longe do fim, certamente, porque são investigações que estão avançadas, mas não estão ainda concluídas. Já há determinadas visões que estão muito nítidas em relação aos inquéritos. E a Polícia Federal vai cruzar dados para identificar cada doador dos 17 milhões de reais que Jair Bolsonaro recebeu por PIX. Os investigadores querem saber se houve lavagem de dinheiro ou fraude nas transferências. Consta, temos dois assuntos, então. Começando pelo Flávio Dino, ele já falou sobre esse assunto outras vezes. Ele já tem na cabeça dele uma sentença contra o Bolsonaro. Mas ele disse já, em outra oportunidade, que ainda não chegou a hora de prender o ex-presidente. Então ele tem lá a estase dele, a Polícia Federal particular dele. E ele decide a hora em que se deve prender Jair Bolsonaro. É isso, né? A comparação com a estase é muito feliz. Eu escrevi uma coluna para a Gazeta do Povo fazendo essa comparação, perguntando, já temos uma estase para chamar de nossa, né? E fica muito claro até o clima de deboche, né? Quer dizer, vamos lembrar que o Jair Bolsonaro era acusado de ingerência na Polícia Federal. Olha o que nós temos hoje. Uma Polícia Federal que é uma extensão do Ministério do Comunista. E ele fala com propriedade, né? Ele cuida das investigações envolvendo o Bolsonaro. Dá a entender isso. E, inclusive, estima o timing adequado de prisão. Ele chama de imparcial e técnica a investigação, que é muito comum apreender telefone. É um deboche, é um escárnio, né? Todo mundo sabe que foram atrás dois telefones desses empresários em busca de alguma coisa, qualquer coisa. Tanto é que, um ano depois, até o Alexandre de Moraes teve que reconhecer, ó, nada aqui, mas mantiveram o Meyer Nigri, que era alguém mais próximo do presidente, e o Luciano Hang, que não conseguiram quebrar o código do telefone. Então, não tiveram acesso. Os outros não conseguiram nada, depois de toda pescaria probatória absurda, típica de republiqueta das bananas, liberaram. Um ano depois, e fica por isso mesmo. Não tem um pedido de desculpas, destruíram reputações, polícia foi na casa ou na empresa seis, sete horas da manhã, a mídia tratou eles como bandidos, conspiradores, alguns ainda estão tratando, né, Mireletão? Mireletão ainda chama eles de golpistas perigosos. Então, tudo isso é muito abjeto. É tudo muito nojento o que está acontecendo no Brasil. E eles têm a conclusão. Bolsonaro, a Globo, se um alienígena descer no Brasil hoje e abrir o Globo, vai jurar que está falando de Al Capone no poder. Bolsonaro confessa um crime, né? Ele fala que ele era o chefe do gabinete do ódio, da milícia digital. Não, ele disse, mandei mesmo distribuir as notícias, qual o problema? Quer dizer, ele falava para os amigos, ó, dispara isso aí. E cada um é livre para seguir ou não, né? O que eram as notícias? Fake news? Quem diz isso é a Globo. Prova. Onde é que está o fake news? Criticar o processo eleitoral brasileiro é um ataque à democracia? Então, tem que chamar a Simone Tebet para se explicar. O Requião, a turma do PDT, o próprio Lula, né? Ou não? Até alguns ministros do Supremo, quem sabe, né? Uma boa. Então, é tudo isso muito absurdo o que está acontecendo no Brasil. É tudo muito patético. Porque o esquete é muito chin-frim. É escrito por um Greg da vida, por um imitador de focas, por alguém sem imaginação. E aí fica esse nível de escárnio, de deboche. Não, Polícia Federal, muito técnica e imparcial. Conseguiu os telefones, porque é parte da operação, né? Tem um indício muito forte de golpe, né? Veja só, o presidente confessou aqui, virou e falou, é, dispara essa notícia aí mesmo, pode soltar. Que coisa terrível. Antigamente, Lacombe, eu sou do tempo, eu não sou tão velho assim, eu sou do tempo em que pegavam mala com malas, com 51 milhões de reais em apartamento de gente ligada ao PT, né? Isso era indício de crime. Agora, solta notícia aí mesmo. A conversa do empresário Meyer Nigri com o procurador-geral da República, Augusto Aras, não tem nada de mais. A troca que a mídia divulgou é assim, manda notícia, você viu o que fizeram? Pegaram os empresários todos, foram, você viu isso? E o procurador, que é amigo dele, diz assim, eu vi, absurdo, né? Parece mais uma coisa do fulano. Quer dizer, qualquer imprensa séria ia se escandalizar com o fato de um procurador-geral da República olhar e falar, absurdo isso, poder de, abuso de poder daquele fulano, que todo mundo sabe quem é, mas alguns têm medo de falar, até em privado, pelo visto. E o PGR tem algum poder para fazer alguma coisa. No passado, justiça seja feita, outros PGRs fizeram alguma coisa e o ministro fulano apenas ignorou. Numa delas, assim, não, tem que fechar esse inquérito. Tá bom, fechou e abriu outro com um nome diferente, igual. E riu da cara da PGR. É o que ele anda fazendo. Então, qualquer notícia séria, num país sério, da imprensa séria, seria isso. O PGR admite, em particular, que fulano abusa de poder e vai contra empresários que não fizeram nada por causa de uma matéria do Metrópolis dizendo que um deles deu um joinha lá num comentário. É que só a Miriam Leitão está tratando como uma grande conspiração para derrubar a democracia no Brasil. Uma opinião pessoal num grupo que eu fazia parte, dizendo assim, putz, eu prefiro até a volta do regime militar do que do PT. E qual o problema de pensar assim? É crime pensar assim? Tem gente que sente saudade daquela época que tinha menos crime, menos gente abjeta nas escolas públicas doutrinando crianças, menos corrupto, comunista no poder. É uma opinião. O cara não está conspirando para derrubar o Estado brasileiro dando um joinha num comentário de grupo particular de WhatsApp. Então, tudo isso, Lacombe, é muito ridículo. Tudo isso é muito ridículo. Eu volto a insistir na minha tecla aqui. Vou ser um homem de uma tecla só. Quem está levando o Brasil a sério nesse momento não é sério. Qualquer pessoa séria já percebeu que se trata de um grande deboche, de um grande escárnio, só que como eles têm o poder e colocaram a imprensa no bolso, eles podem fazer isso de forma impune. É, Ana, está aí de novo a era do supostamente. Supostamente usaram as doações por Pix para o Bolsonaro para lavar dinheiro. Mas a gente fica pensando aquelas doações feitas para pagar multa do José de Cicel supostamente eram também para lavar o dinheiro, era alguma coisa irregular. Aquelas doações para a realização da festa de 40 anos do PT, supostamente, alguém levantou essa hipótese, era para lavar dinheiro, para fazer algo ilegal, irregular. Então, a era do supostamente, de novo, e aqui no chat, Ana, tem muita gente falando eu doei, eu doei para o Bolsonaro, eu doei muita gente falando eu doei 22 reais por conta do número do Partido Liberal. Então, a gente supostamente vai acreditar que ouvir do Flávio Dino que uma investigação contra Jair Bolsonaro ela tem um caráter técnico, um caráter técnico, um comunista, um dos maiores censuradores na atualidade hoje no Brasil, já está trabalhando para que o PL 2630, aquele da mordaça, da censura, que não foi para frente porque nós brasileiros fizemos muito barulho em cima daquele projeto que teve inicialmente um caráter de urgência, vamos votar a urgência, a urgência passou porque era para salvar as crianças do mal da internet e aí de repente as crianças não eram mais importantes porque nós aqui, vocês aí do outro lado da tela fizemos muito barulho, fizemos pressão, mostramos que aquilo não passava de uma mordaça geral em jornalista, em cidadão, em rede social, em empresa e aí a gente tem que ouvir de um daqueles que endeusam esse projeto da mordaça, da censura, porque comunista gosta disso, um lado só falando e o lado deles é a democracia sem povo, democracia com regime comunista conduzindo esses países, ele dizer que a investigação é justa, é honesta, o caráter técnico da investigação, faça-me o favor, o que acontece, talvez o Flávio Dino e todos esses, o próprio Lula que não tiram o nome do presidente Jair Bolsonaro da boca, talvez eles não entendam que isso demonstra medo, medo, eles estão com muito medo de Jair Bolsonaro, porque eles fazem o que fazem, eles tornam um opositor político e inelegível por uma manobra ativista e o cara continua crescendo, daqui a pouco a gente vai falar de outro, que aqui nos Estados Unidos quanto mais bate, mais ele cresce, mais ele arrecada dinheiro, mais ele consegue doações das pessoas, na casa dos milhões e milhões de dólares desde quinta-feira, quando tiraram a foto dele como fichado, estou falando do Donald Trump, então, senhor Flávio Dino, senhor Lula, o que os senhores fazem demonstra o pânico, o medo e o respeito que vocês têm pelo presidente Jair Bolsonaro, o capital político dele só cresce, o de vocês diminui, aliás, nunca existiu desde a campanha presidencial, nós nunca vimos Lula nos braços do povo, palanque, lotado ali na frente, sempre em ambientes de temperatura e pressão controlados, aqueles jornalistas pinçados a dedo para fazer as perguntas específicas, agora como presidente da república, tem que tirar as pessoas da praia para que uma foto possa ser feita, então, é isso, Lacombe, quanto mais essa gente fala de Jair Bolsonaro dessa maneira e mostra essa perseguição vil e covarde a um opositor político sem ter críticas pontuais, sem combater as ideias desse opositor político, mas precisam demonizar e desumanizar essa pessoa, só fica mais claro é que eles têm muito, muito medo e muito respeito também por Jair Bolsonaro. Daqui a pouco, no fim do 4x4, tem a nossa resenha cultural e eu vou indicar um livro sobre o Ronaldinho dos Negócios, o Lulinha, filho do Lula, porque Silvio teve também essa semana operação policial contra o Jair Renan e pelo que vi é uma questão ligada a um instrutor de tiro dele, que teria investigado por estelionato, uma série de crimes. Bom, então, supostamente, o instrutor de tiro do Jair Renan é um bandido e supostamente o Jair Renan de alguma forma participou desses crimes. De novo, a era do supostamente. É uma perseguição tão violenta, Lacombe, que veja, a família do presidente Jair Bolsonaro inteira é alvo de investigação. São frentes diferentes. Eles foram à casa do presidente buscar uma carteirinha de vacinação e levaram telefones celulares, inclusive da ex-primeira-dama, a Michele. Os auxiliares diretos do presidente, e aqui sempre com a ressalva de que se algum crime for descoberto em relação a essas pessoas, que paguem pelos seus crimes, mas todos os auxiliares do presidente de alguma forma ou estão presos ou são investigados. Acontece isso com o Mauro Cid, o Silvinei Vasques da Polícia Rodoviária Federal, entre outros. Agora, o filho mais novo, e aí já é a polícia civil. Então, há um cerco em relação à criminalização que já começou. Isso aí é algo que começou já no governo dele, mas que se estende. Por quê? Porque esse governo atual, governo posto, governo do presidente Lula e do senhor Flávio Dino, precisa do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, sem produzir notícias nesse espiral contra o ex-presidente, eles não têm o que dizer. olha a economia brasileira, qual é o plano econômico, olha para a área social do país, olha para a área da educação, para a área da saúde, as pessoas não sabem nem quem são os ministros desse governo. As pessoas não têm uma obra para mostrar, para falar, olha, o governo está trabalhando aqui, colocou uma lombada aqui na esquina da minha casa. Não, absolutamente nada. É um governo de narrativas, o Lula passa mais parte do tempo fora do Brasil, e o Flávio Dino com essa perseguição em relação à polícia. Há, inclusive, um sério e grave do ponto de vista de precedentes atropelo do Código de Processo Penal e da Constituição. Isso vem, sim, de cima para baixo, porque tem a chancela do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal pede, o ministro Alexandre de Moraes determina, autoriza o mandado de prisão, por exemplo, prisão preventiva. Se você lê o que está escrito nos artigos 282, 312 do Código de Processo Penal, você vai ver que a prisão preventiva só deve ser adotada em caráter excepcional. É uma excepcionalidade. É quando há risco ao poder público, no caso, poder econômico, abuso de poder econômico, abuso de poder político, destruição de provas, mas nada disso aconteceu. Eles fizeram isso com o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ficou meses preso e até agora não sabemos o que foi encontrado em relação a ele. Um pedaço de papel apócrifo que eles dizem que era uma minuta de um golpe. Um golpe que jamais teve um tanque na rua, jamais teve um fuzil, que não foi apoiado pelas Forças Armadas, um golpe que não tinha nenhuma negociação com congressistas, absolutamente nada. Tinha um vendedor, tinha o algodão doce, um pedaço de papel encontrado, que é a tal da minuta do golpe e emojis em grupos de empresários. É o golpe do emoji.